beleza galera que é o Thiago Ribeiro mais uma vez aqui ao vivo no canal TR samples e agora decidi fazer um vídeo que bem interessante para vocês é na verdade é do jeito que eu faço entendeu uma sanfona aqui vou mostrar como é que eu faço modo improviso entendeu modo improviso é lembra da galera aí que já faz forrosão na noite é eu costumo dizer assim pessoal a gente tem que usar toda a mão entendeu para que a gente possa ter um desempenho legal em todos os dedos entendeu por exemplo um sol maior aqui ó abriu a mão no teclado sem dó dó si ré sol dó si ré sol então não há limite não há limite e também não há regra é o esquema bem na base do improviso claro que toda regra tem exceção então não adianta você querer improvisar em cima de algo que não vá é só legal então você tem que ir muito pelo ouvido por exemplo ó ó duas notas que cabem no arranjo ó que é o o legal você pode também adaptar ó essa regra aqui bem legal sol, lá, senido e si dó, senido e ré entenderam mais ou menos? na escala de sol sol, si sol você vai incrementar, lá, senido e si dó, senido e ré olha que legal olha que som bonito aí você vai usar a criatividade presta atenção no que eu vou fazer eu vou usar essas notas e outras mais e você presta atenção ó 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 Você viu que ela soa legal na nota Sol, tá vendo? E também tem outras, ó, o Fá acenedo, o Ré acenedo, aqui ó, ó, então você pega aqui, ó, Dó, opa, Sol, Si, Ré, Sol, e as notas que você vai incrementar é Lá acenedo, Dó acenedo, Ré acenedo e Fá acenedo, ó, presta bem atenção agora, bem devagarinho, ó, voltando, ó, então para o uso dessas notas não precisa você ter um foco só, por exemplo, você pode improvisar tanto indo como voltando, eu tô usando o exemplo de Sol porque no final aqui do vídeo vocês vão entender que essa escala aqui serve para qualquer nota, entendeu? Vamos lá, Sol, ó, Floreado. Ó, Entendeu? Então você pode usar todas as notas aqui em sequência, entendeu? Porque elas vão casar legal com a nota, ó, abriu o Sol, deixa eu até encostar a câmera aqui para vocês verem, ó, abriu o Sol, vou colocar aqui nessa escala para ficar mais perto para vocês. E aí, ó, abriu o Sol, ó, abriu, 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 Você pode aplicar certo se você quiser É pra você praticar aí na sua casa, ó Colocou o sol Pra cá Se você quiser Aí vai na sua criatividade, por exemplo, não existe regra, igual eu falei pra vocês, não existe regra, é chamado um improviso, entendeu? E isso dá certo em todas as notas, então o ideal é você ir praticando, porque sempre que você achar que couber, você aplica. Por exemplo, vou fazer de novo aqui, sol, dó e ré, vamos lá. Entendeu? Isso aqui não é bem uma aula, uma aula teórica, porque eu não tô falando o que eu tô fazendo, que tipo de escala, eu tô falando o que eu faço, como que eu aplico e de onde que eu saio pra puxar as notas. Porque qualquer nota que eu tocar aqui no teclado, eu consigo fazer esse seu arranjo, então você consegue improvisar. Eu gosto de tocar bastante forró das antigas, porque são músicas que tem melodia, vamos supor aqui. Presta atenção, abaixar o tempo um pouquinho aqui. Fazer navio, cachaceiro, ó. Fazer navio, cachaceiro. Como eu falei no vídeo aí, que é um nível assim, um pouco mais avançado, é pra quem já toca, entendeu? Porque eu acho que assim, a gente que é músico, que faz show na noite, que já tem conhecimento contra o outro lado, sabe? Tudo que você vê um cara fazendo, você consegue assimilar, analisar, e algumas coisas você pega pra você poder aplicar no seu arranjo, entendeu? Já vou falando pra vocês, não tô dando aqui aula teórica, sabe? Não vem me perguntar, pergunta difícil. Eu tô explicando aqui, mostrando como que eu faço, entendeu? Como que eu entendi desse lance, arranjo. Então, é basicamente isso que eu mostrei pra vocês. Eu analiso a parte de sol. Por que sol? Porque de sol você consegue um dó, consegue um ré, um mi, um lá, um lacenedo, um si maior, entendeu? Então a partir de sol você consegue improvisar em todas as notas. Então a ideia é essa, a ideia é você aprender a improvisar e ir aplicando. Claro que você tem que ter uma noção, pra você não tá tocando em dó e tá arranjando lá em outra nota, que não vai soar um som compatível com aquele arranjo, entendeu? Deixa eu ver aqui as perguntas. Eu tô fazendo esse vídeo a pedido de um colega meu aí, alô, Maurício. Ele pediu aí pra eu mostrar, porque ele viu eu tocando no show aqui na Bahia. Ele falou, rapaz, que arranjos é esse que você faz? Que notas é essa que você usa? Então não é nada difícil, não é nada complicado. É mais... Em cima de quê? De uma teoria básica, em cima de sol, tá bom? Deixa eu te falar aqui. Joseni Oliveira, pra você. Léo Forrozeiro. Thaís, boa tarde aqui. Faz uns ritmos para o sul do Brasil. Eu vou fazer em breve, vou fazer assim. Damião, boa tarde. Vou ver aqui. Pablo Santos e divulgações. Você tá substituindo o professor. Tô nada, cara. Eu só tô tentando perguntar pro pessoal aí como é que eu arranjo. Se vocês procurarem na internet o meu CD, alguns shows ao vivo, vocês vão ter a noção de como que eu aplico. Porque eu toco e canto. Então, por eu tocar e cantar, eu desenvolvi uma técnica que me faz sincronizar a voz com arranjo. Entendeu? É muito interessante. Se você me perguntar aqui como é que eu faço, eu não sei te explicar. É algo assim de Deus mesmo, é dom. Então, eu consegui assimilar a técnica, o anjo, o solo, tudo ao mesmo tempo. Entendeu? Claro que não é perfeito. Eu acho que não existe ninguém perfeito. Não existe ser humano perfeito. Guerra. A gente é humano. A hora o dedo tá meio duro. A hora você tá com a mão gelada, com frio, né? Você não vai conseguir executar legal as notas. Mas, enfim, eu consegui tocar e cantar, entendeu? E assimilar as notas, arranjos. E isso ficou interessante. Então, isso despertou a curiosidade de algumas pessoas que me perguntaram. E eu tô aqui hoje mostrando pra vocês que não é um bicho de sete cabeças. É apenas improviso. Vou improvisar mais um pouquinho aqui pra vocês. Vou improvisar e ir lá, ó. Nóis. É basicamente improviso. Então fica aquele negócio legal, bem interessante. Meio que igual quem toca sanfona no palco, né? Ele toca e canta. Presta atenção no Dois Dival Dantas. No DVD dele, você vê. Ele canta e arranja assim, sabe? Naquela sincronia, naquela sintonia legal. É bem interessante. Porque acabou aquele negócio de você ficar... Nas músicas, entendeu? Ou então... É muito comum. É um arranjo comum, uma base de sanfona comum. Então, hoje em dia, a gente usa muito isso. Tocana, por exemplo. Eu vou te levar onde canta essa do Iá. Vai improvisando em cima. Você vai arranjando. Vai completando a música. Você vai cantando a frase e completa com arranjo. Completa com a subida. Com a... Ó. Muito usado, entendeu? Então, basicamente é isso. É a forma que eu faço. Eu aprendi assim. Eu não estudei, entendeu? Ou seja, eu não sou o músico que eu estudei música. Eu aprendi de ouvido, entendeu? Aprendi sozinho, com o próprio dom, entendeu? Eu vim conhecer a parte teórica da música depois de muitos anos que eu já tocava teclado. Então, eu entendo a parte teórica do teclado, notas, maiores e menores, sétima, sus, tal, pentatônica. Eu entendo tudo isso aí depois. Eu aprendi depois que eu já tocava, entendeu? Eu tocava sanfona. Então, fica aí. Desculpa os erros, tá bom? Não foi um vídeo preparado, foi um vídeo improvisado.